Salve, clã! Eu sou o Mac e a gente vai direto ao ponto aqui, ó, Nintendo Switch Lite. Eu adquiri esse carinha aqui, vocês já sabem, né? Eu tenho o Nintendo Switch V2. E agora eu peguei aqui o Lite pra coleção, vamos dar uma olhadinha nele. Galera, eu mudei aqui o ângulo da câmera pra gente fazer meio que um vlog. E vou estar mostrando aqui pra vocês o que eu adquiri, né? Que não foi só o Switch, né? Como dá pra ver aqui pela caixa, é a edição especial, a do Palker e Dialga. Versão Hong Kong, ó. Show de bola. E ele era usado, né? Era de um amigo meu, que tava bem conservado e eu peguei ele. E ele veio com algumas coisinhas a mais aqui de brand. Como a gente vê aqui, a caixa é um pouco diferente, né? Você com o grafite, com o que é o grafite já do Switch que a gente conhece. Porém, com essas imagens do Dialga e do Palker. É a versão Hong Kong. O que é que isso implica? Que aqui você vai pegar um carregador de um tipinho diferente que a gente usa aqui no Brasil. Que você resolve isso com um adaptador, ó. Um adaptadorzinho que você bota aqui. Pronto. Aqui você pode pegar o padrão europeu dele. E utilizar na sua tomada. Tranquilo, tranquilo. Não tem nenhuma dificuldade, ó. Pronto. É só isso a diferença. Só essa cabeça aqui mesmo. E na ponta você vai ter o tipo C. E tá aqui, ó. Originalzinho da Nintendo, ó. Show de bolas. A única diferença é essa. Lembrando pra vocês, se vocês já querem essa versão aqui de Hong Kong, ele vai funcionar normalmente aqui no Brasil. Não tem nenhuma diferença. O que configura a região é você. Assim que ele chega. Tudo certinho. Vai ter as informações na caixa do idioma dele, né? Mas quando você usar, que você botar aqui na conta aqui na América do Sul, show de bola. É como se você tivesse comprado aqui no Brasil. Tanto que se você comprar um Switch mesmo, um V2, um OLED, você consegue usar as garantias do Joy-Con na D4M aqui no Brasil. Só pra vocês ficarem sabendo. E outra coisa que eu adquiri aqui com o Nintendo Switch Lite foi o Zelda, né? Zelda Shards of the Kingdom. E ele tem um ranhozinho na capa, mas é só na parte do plástico. Show de bola. Eu acho que o jogo não tá aqui porque tá no Switch. É, não tá aqui porque tá ali no Switch, né? Mas, cara, assim, meio que um brindezinho top, né? E também vem outras paradas. Pega a visão que eu vou mostrar tudo pra vocês. Outra coisa que veio de brinde, ó, foi isso aqui, ó. De desbloquear Amiibus, né? Vocês estão ligados, né? Um chaveirozinho de NFC que você consegue emular Amiibus nele. Você coloca pelo celular, bota no Switch e você tem qualquer Amiibo que você quiser. Eu vou estar mostrando aqui um exemplo pra vocês, ó. Eu pego aqui o Zelda, boto na função de Amiibo. Pra ativar o Amiibo, eu tenho que segurar aqui. Ele vai me dar um aviso, ó. Cada jogo é diferente. Show. Agora, basta eu pegar aqui o emulador de Amiibo que eu já coloquei usando o meu celular. Aí eu trisco aqui, ó. No leitor de Amiibo da Nintendo. Trisco aqui. Já caiu lá, ó. As recompensas que esse Amiibo dá. Com algumas comidinhas e essa malinha de item, né? Vou abrir aqui o baú. Saca só. Ele me deu aqui uma espada. E, cara, cada Amiibo vem diversas coisas. Diversas coisas mesmo. E cada Amiibo tem um ou dois itens especiais. Que são itens que você demora demais pra você conseguir. Podem ter uma maneira de você conseguir mais rápido, né? Utilizando esse Amiibo. E não vai precisar com o item desbloqueado nem nada. Que eu possa trazer no vídeo bem direitinho de como usar isso aqui. E como conseguir todos os itens que você quiser, cara. É uma parada muito massa e bem simples. Que você não precisa fazer nada de ilegal. Cara, tudo funciona da melhor maneira possível. Mas é um tema pra outro vídeo. Enfim, isso aqui foi uma aquisição bem legal. Vou estar deixando um link aqui pra vocês também na descrição. E vou trazer um vídeo de como vocês configurarem ele. Tanto no Android como no iPhone, né? Porque muita gente não sabe. Ou muita gente tem isso aqui e não sabe utilizar. Mas estamos chegando mais próximo do algo principal que é o Nintendo Switch Lite, né? Que ele tá dentro dessa case que também veio de brand. Então vou botar aqui abrindo ela pra vocês, ó. Galera, eu tô gripado. Então me desculpem aí minha voz e essa rouquidão toda. Mas é isso. Tá aqui a caisinha. Tem os pezinhos dela. E o local pra encaixar direito aqui o switchzinho, né? Porque já a parte de baixo dele é um pouco maior. Abrindo aqui ele, ó. Olha só. A gente já tem um garotão aqui cheio de marca de dedo. Porque eu jogo demais dele ontem. E no caso, minha namorada tá jogando dele. Eu tô jogando no V2. Botei também aqui, ó. Uns protetorizinhos no grip do analógico. Mas vou tá tirando ele aqui pra te dar uma olhadinha. Tá aqui o garotão. Ó, de cara. Ele também veio com uma casezinha que tá um pouco arranhado. Que é uma proteção de silicone. Pra melhorar aqui a pegada. Tem até um relevozinho aqui e tal. Também foi brinde que meu amigo mandou. Show de bola. Vou tá tirando ela pra vocês verem com mais detalhe. Tá aqui, ó. A caisinha é desse jeito aqui. Depois de muita briga, eu consegui tirar ela. Ela já tá velhinha. Tanto que eu já comprei outra pra trocar ela, né. Tá até quebrada em algum local aqui, ó. Tá quebradinha aqui. Mas fiz a proteção dela, né. Tanto que ela tá bem arranhada. E vamos tá dando uma olhadinha aqui no cara do vídeo, né. Que é o carinha principal. Cara, muito portátil. Em comparação ao V2 aqui. Tá pegando aqui. Olha isso aqui. Cara, ele é bem menor do que o V2. Bem menor. Bem menor mesmo. Na parte de trás dele, ó. Temos aqui, né. O... O... O pau que é de águia. Show de bola, cara. Essa versão aqui, versão muito top do... Do Switch. Não difere nada em preço, galera. Se você encontrar aqui no Brasil, venderam mais caro por causa dos desenhos, não faz sentido. Comprar, não tem nada a mais. Se você comprar fora do país, o que tem os desenhos e os que não tem é o mesmo preço. Só aqui no Brasil que a galera meio que inventou isso pra passar a perna na galera, mas não compensa. Não compensa mesmo. De resto, ele é tudo igual ao V2. Você ainda não vai ter a dock. A tela dele é menor. Mas funciona da mesma maneira. Gatilho, botões. Vocês já devem saber, né. Os analógicos dele também é a mesma coisa. A gente tira aqui a proteção. O analógicozinho dele é a mesma coisa, a mesma coisa. Eu vou ter essa proteção aqui porque, de certa forma, com a capinha, pra ele deixar o analógico mais alto, fica melhor. Porque ele é bem altão. Não é aquele rentezinho como eu tô usando aqui no V2. Entendeu? No V2 é mais baixinho. Aqui é bem altão. Aí fica show de bola. Ele também veio o quê? Películazinha de brinde. O que mais teve aqui foi brinde. Ele tá com a película. Não dá pra vocês ver aqui, mas ele... Ele tá com a películazinha, viu galera? Tá com a película. E cara, joguei nele. E minha namorada jogou mais do que eu. Ela tá jogando bastante nele. E cara, surreal. Surreal. Cara, você poder jogar aqui no portátil. Que ali também é portátil. Só que aqui é um portátil que é muito leve e é menor, galera. Aqui é muito leve. É muito leve. Porque ele é todo de plástico. E é um plástico bastante resistente. Aqui foi pensado pra você também presentear a criança que vai derrubar, tudo mais. Tudo certinho. E tá aqui, ó. Cara, isso aqui é muito leve. Em comparação com isso aqui. Isso aqui é muito pesado. Isso aqui quase foge de um portátil pelo seu peso. Mas aqui não, cara. É muito levinho. Só de trocar a carcaça de metal do V2, você deixa isso aqui muito leve. Tanto que eu comprei já uma carcaça de plástico pra esse daqui. Eu vou mudar a cor dele e tudo mais. Vai ficar bem mais leve com a carcaça de plástico. Porque a carcaça de trás, eu já tirei aqui ele também. E vai... Vou mostrar um vídeo de como fazer ele pesa no Switch. Cara, essa carcaça traseira é o peso do Switch todinho, cara. Essa parte de metal dele. Então, por enquanto, eu tô usando um cartão aqui de 64 GB. Deixa eu ver aqui. Que era o que eu tinha aqui da SanDisk, né? Tá 64 GB. Tá aqui direitinho. Vou botar um de 128. Eu acho que não precisa mais do que isso pra esse daqui. E aqui em cima o leitor de cartucho normal, né? Tá sem cartucho. E ele vai ter aqui em cima leitor de fone de ouvido. Como eu já falei, ele é um Switch normal, galera. Não tem diferença. Só que os jogos não saem. O dissipador dele de caluca, que é a saída do cooler. Botão de volume e botão power. Pronto. Tudo direitinho. Não tem nenhuma diferença. Eu acho que a maior diferença dele mesmo em si, fora a dock, é ele ser portátil. E com ele ser portátil, eu digo um portátil de verdade, em questão de tamanho e peso. Porque isso aqui é bem menor e mais leve do que o V2, como eu já falei aqui mil vezes só nesse vídeo. Faz muita diferença. Se você tiver a oportunidade de pegar um Switch Lite, nem que seja pra testar com seu amigo, cara, teste. Isso aqui é leve. Você consegue segurar ele aqui com uma mão sem pesar. Coisa que no V2 você já sente ele forçando o Joy-Con. E aqui não tem isso, já que é uma peça única. E ele funciona da melhor maneira possível. A bateria dele é um pouco menor que a do V2. Normalmente ela acaba em 15% antes. Mais ou menos isso pelo teste que eu fiz. Eu já fiz teste de bateria com ele. Ele acaba ali em torno de 15% mesmo. Fechado de bateria antes. Até porque ele tem uma bateria menor, mas não faz diferença, cara. Quer jogar com ele portátil direto? Conecta o carregador e vai jogar. Por quê? Porque ele foi feito pra isso, cara. Ele foi feito pra ser usado também conectado com o carregador, do mesmo jeito com o Switch. Ele foi feito pra ser usado com o carregador tanto aqui como na Dock, porque a Dock faz o papel de carregamento. Então os dois você pode estar sempre jogando com ele no carregador. Não tem problema, não tem problema. Foi feito pra isso. Tem artigo da Nintendo falando sobre isso. Calma, calma, calma. Já já o vídeo continua, mas eu vim aqui com uma dica de segurança. Você sabe o que é phishing? Qualquer pessoa que usa a internet está suscetível a esse golpe. Ele consiste em te enganar para que você mesmo forneça os dados para os criminosos. Um exemplo de como cair nesse golpe é você estar navegando no seu e-mail, recebe o e-mail do seu banco e diz que tem alguma coisa errada. Você vai lá verificar e preenche com seus dados. Porém, na página falsa e você acabou enviando seus dados para os criminosos. Isso também pode acontecer via site, aplicativos e acontece bastante pelo WhatsApp. Por isso é interessante você usar um bom antivírus porque ele vai fazer sua proteção e bloquear todos os links maliciosos. Então é isso, galera. Não se esquece de usar o cupom MECHASWITCHTUDO MALOS para ganhar mais 30% de desconto. E agora pode prosseguir com o vídeo. E galera, por mais que a tela seja pequena, os jogos aqui ficam muito bonitos. Vou estar abrindo aqui pra vocês. O Mario Kart vai estar dando uma olhada de como fica o gráfico aqui no Switch. Tipo, a tela dele é menor, cara. Eu tenho a impressão que a tela é menor, então tem menos densidade de pixel, obviamente, né? Então dá um visual mais bonito do que aqui no V2. Sério mesmo. Tentando ignorá-los. Eu tô na posição aqui meio ruim, né? Porque eu tô centralizado no celular e eu tô do lado. Mas eu acho que é pra vocês terem uma noção. Não consegui sair com 1 litro, mas é isso, né? Cara, é muito bonito. Os jogos aqui, os outros jogos na Nintendo. Muito bonito mesmo, galera. Muito bonito. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Sério mesmo. Cara, por a tela ser menor, aí... Deixa isso aqui... Eu vou já abrir os dois jogos pra gente ter uma comparação aqui. Porque, cara, isso aqui não pode ser só impressão minha, não. Ou pode, né? Porque a densidade de pixel também causa aquela ilusão, né? A questão de vocês terem uma noção, ó. Já dá pra ter uma noção de gráfico, né? Olha isso aqui. Vou deixar aqui mais centralizado na tela. Cara, olha essa água da Nintendo no Switch. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Show de bola, não é mesmo? E, cara, diversos outros jogos são bem bonitos assim. Deixa eu ver outro aqui que tem um baixado. Que aqui não tem muito jogo com o cartão de 64GB. Eu queria mostrar pra vocês o Mario Odyssey. Vou entrar aqui pela minha conta, porque nessa outra conta aqui eu já tô avançado. Aqui, galera, ó. Aqui é o Mario Odyssey. Cara, o cenário de Mario Odyssey no geral já é muito bonito. Olha essa lua. Cara, no Nintendo Lite. Isso aqui fica muito bom. Porque assim, joguinhos que é feito realmente pra portátil, cara, aqui nessa telinha, com essa pegada aqui, é bom demais. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Olha, fica muito bonito. Cara, isso aqui é excelente. E cabe até no bolso, cara. O Switch Lite. Eu acho isso surreal. Mas, assim, pra melhorar a pegada dele, eu acho que pra vocês é indicado. Não é só, né? Tanto que eu pego outro modelo daqui. É... Você pegar capinhas que aumentam a pegada aqui, ó. Tá vendo? Porque, no geral, por muitas horas, você vai se cansar aqui. Igual como o Switch Lite normal faz. Porque aqui não é ergonômico, pô. Não tem ergonomia nenhuma aqui. Então pega aqui, uma capinha com isso aqui, faz muita diferença. Cara, isso aqui, eu não tô exagerando. Isso aqui faz uma diferença muito gritante, esse relevozinho. Então, sempre pega uma capinha com esse relevo. E, normalmente, é baratinho, cara. Isso aqui, no máximo, é R$ 20, um negocinho desse. Galera, e quando carregar aqui o mundo, eu vou falar pra vocês, ó. Sorteio do Kit Monster, ou R$ 15.000, por R$ 0,04. Vai até aparecer aqui na tela pra vocês. Bem grande, ó. Aqui é sorteio do iPhone 15 Pro Max 256GB. Uma Smart TV da Samsung, em cristal de 65 polegadas, 4K. Uma JBL Party Box A710. Uma Alexa de 5ª geração e um Playstation 5. R$ 0,04 pra participar. E você pode receber tudo isso. Ou um Pix de 15 mil. Você escolhe os produtos, ou você quer o Pix. Um e outro. Show de bola. Já trouxe aqui, semana passada, o do iPhone 15 Pro Max, né? Que o sorteio vai estar acontecendo agora. Também já foi vendido em todos os pontos. Vou trazer o resultado lá no meu Instagram, que é a MecaSuite, em todas as redes sociais, né? E também tem o meu grupo de oferta, né? Que é o MecaOfertas. Vai estar o link de tudo aqui na minha descrição. Tanto do sorteio, como das redes sociais, e o do grupo de oferta no Telegram. Porque isso aqui, ó. Já passou no grupo de oferta. Então, muita gente já comprou lá. O do iPhone, galera. Esgotou só por lá, pelo grupo. Não deu pra me trazer pra cá. O do iPhone só no grupo de oferta acabou. Então, aproveita que eu vou estar trazendo isso aqui. Exclusivamente aqui de primeira no YouTube. Então, corre lá. Que o link de tudo vai estar aqui na descrição. E bora dar com utilidade aqui no teste do Minecraft. Galera, aqui é o comparativo. Do Minecraft. Aqui é no Switch Lite. Não pega tanto detalhe porque é a câmera. Dá pra tentar botar um ângulo aqui que depois vocês verem direitinho. E aqui é no V2. Aqui é no V2. O E2 tem a tela maior. Mas eu sinto, cara, que fica com mais detalhes. Não sei se é impressão minha. No Lite, cara. Por causa da densidade dele, a tela dele ser menor. Pelo menos aparenta isso pra mim, ó. Aparenta isso pra mim, ó. Tentar pegar aqui esse ângulo de visão. Fica na... Assim como se fosse mais limpa a imagem. Porque, assim, o Minecraft já não precisa de uma densidade tão alta, né? Porque é bloco. Mas mesmo assim, cara, a gente consegue ver a diferença aqui. Pessoalmente eu tô vendo a diferença. E já em outros jogos que eu testei, tipo Pokémon Night, Fortnite... Alguns jogos desse tipo eu já achei bem melhor no V2. Bem melhor mesmo. A questão de ver uma diferença na qualidade de imagem em si, né? Porque, cara, aqui é o mesmo hardware. Você não vai ter uma diferença de desempenho. É o mesmo hardware. O mesmo hardware tanto do Lite, do V2 e do OLED. O V1, ele teve alguns problemas no processador. Então o processador dele é um pouquinho mais inferior. Tem menos desempenho. Esquenta mais. E a bateria dura menos, né? Tanto que o V1 é totalmente esquecido. Mas, no quesito, cara, aqui é a mesma coisa daquilo dali. A diferença é que não saiu do Icon. E alguns jogos eu acho que fica mais interessante aqui, tipo Minecraft e outros jogos. Eu não noto que ali fica melhor. Não sei porquê. Pode ser, assim, uma coisa mínima, entendeu? Pode ser não. É uma coisa mínima. Porém, eu consigo observar. Em outros reviews também eu já notei que pessoas observaram isso, né? Obviamente, aqui não entra a comparação com o Switch OLED, que o Switch OLED é totalmente diferente. É uma tela OLED, as cores são mais próximas da realidade. O preto realmente é um preto. Então, foge de tudo que tem aqui no Lite e no V2, né? Mas, a comparação desses dois é isso que eu falo pra vocês. Tem alguns jogos, que no caso foi tipo Minecraft, que aqui parece que fica mais legal. E tem outros que ali parece que fica mais legal. E, cara, a diferença é tão pouco que pode ser só coisa da minha cabeça e também da cabeça de outros YouTube que eu já vi em review, né? Mas, tô dizendo que pessoalmente aqui a gente nota isso. É uma coisa que faça diferença na prática. Não faz, cara. Não faz diferença alguma. Porque em nenhum dos dois, o gráfico deixa de ser bonito. Não deixa de ser bonito. Fica diferente pelo que eu tô falando pra vocês. Mas, ficar assim como o lance surreal, não existe não. Não existe não. Então, se você tem um Lite, você pega um Lite, cara, vai, você vai ser feliz. O Lite é muito baratinho e vale bastante a pena. E eu vou estar deixando o link, né, de opções aqui do Lite Luva aqui. Tanto na Amazon, como no Mercado Livre. Em outras lojas que eu vi um precinho bom, se tiver o cupom, já deixa aqui embaixo tudo direitinho, né? Todos os links que eu falei aqui no vídeo. E é isso, galera, viu? Minecraft aqui fica muito bom. Cara, Minecraft é um jogo que eu jogo bastante. Sério mesmo. Tem um zero e tudo mais. Jogo esses outros jogos. Mas, Minecraft, cara, é uma das minhas paixões de jogar no Switch, viu? É muito legal, muito legal. E combina com o portátil, cara. Onde é Minecraft, Tardew Valley e esses cozy games, né? Fica muito bacana você jogar aqui. Tem jogo que, literalmente, cara, tava à frente do seu tempo em questão de ser portátil. Obviamente, Minecraft já foi lançado na pegada portátil, Tardew Valley. Por conta que foi voltado pro público mobile, né? Mas se popularizou pra consoles e pra PC. E o Switch chegou, cara, pegando esse jogo que tinha toda aquela pegada de portátil. No console portátil, cara. E isso fica muito, muito massa. Muito massa. Tipo assim, tanto que o Minecraft vende pra caralho aqui no Nintendo Switch. Vocês não sabem, viu? Vende muito. E ele tem mídia física pro Nintendo Switch. Ele tem mídia física pro Nintendo Switch. E a mídia física dele não é cara, não, cara. Custa 150 reais por aí. O preço, às vezes, tá em promoção. E a mídia digital dele aqui no console custa 74 reais. Mas olha isso aqui. Eu acho surreal, cara. Eu passo horas e horas jogando Minecraft com a minha namorada. A gente recria mundos e tudo mais. E... E é bem interessante. Bem interessante o jogo com meus amigos. E... É aquele negócio, né? Minecraft, ele une todo mundo. Une todo mundo. É um jogo que dificilmente vai... Vai gerar aquela confusão. Tipo um Overcooked. Que tem briga. Não é que é... Cara, vocês vão se ajudar. É isso aí. Uma hora ou outra alguém explode a casa... A casa do amigo, né? Com a TNT. Mas... Mas é coisa que releva, né? Minecraft, ele ameniza o coração da gente. Aqui é a ponte que a gente tá construindo. Esse mundo aqui é novo. Então, aqui é um bioma que é de ilhas ao redor desse mar aqui. Várias ilhas. Então, a gente fez uma ponte pra ir pra outra ilha lá. Depois a gente fazer mais, ó. Tá na ilhazinha e tudo mais. Então, dá pra gente vir aqui. Entra aqui. Deixa eu fechar aqui. Isso vai que eu saio do jogo e deixa aqui aberto. Contável construção. A gente botou duas camas aqui. Tava fazendo aqui minha namorada. O craft table. E a fornalha. Aí aqui você leva pro outro lado. Sempre que a gente atravessar essa ilha tava tendo muita dificuldade. O cara, vamos fazer uma ponte aqui. Que já fica mais suave, ó. Tranquilo? Depois a gente vai trazer uma ponte pra ali. Porque ali tem muito minério. Vai ter muito minério pra cá, ó. Tem caverna e tem ferro lá. Que eu já fui lá. Só que é muito longe. Então, vou fazer também alguma estrutura pra levar a gente até lá. E pronto. Fui horas e horas jogando isso aqui. A gente tem quase nada pra fazer, só o básico. É, não tem muita coisa pra fazer. Mas é bem divertido. Isso aqui é só das possibilidades. Tô falando de Minecraft, um jogo que eu gosto. Tô jogando no portátil. Mas tem diversos outros jogos que, com certeza, você vai curtir. E vai se encaixar demais na tua jogatina. Principalmente no Switch Lite. Ou seja, no V2, né? Já que eu jogo no V2. Quem joga no Lite é a minha namorada. Aqui já tá anoitecendo. Então, eu vou entrar aqui dentro da casa, né? Guardar aqui. E, galera, espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo, né? Mostrando aqui sobre o Lite. Meio que um vlogzinho no geral. Me abrindo um pouco com vocês. Mostrando um jogo que eu curto, que eu gosto de fazer. E se você chegou de paraquedas aqui, se inscreve no canal. Se você gostou desse tipo de conteúdo pra aparecer bem mais aí no seu feed, né? Já deixa aquele likezinho. Compartilha com o teu amigo. Se ele gosta desse tipo de vídeo assim também. Já deixa um comentário pra dar aquele engajamento. E como eu falei, todos os links estão aqui na descrição. E vai me seguir em outras redes sociais, cara. Sai vídeo como esse. E também sai os vídeos dos sorteios. Que é Mecha Switch em tudo. Tudo, tudo, tudo. Então é isso aí, galera. Valeu, falou.